Boa tarde, quase boa noite. Quero primeiro agradecer a presença de todos, principalmente os que resistiram até o final aqui, diminuindo aos poucos a presença, e agradecer também, quer dizer, aproveitar a oportunidade para declarar meu amor ao FABC, porque aqui é realmente uma das forças, quer dizer, agradecendo a possibilidade, a oportunidade de estar aqui. A princípio, eu pensei que eu seria o único aluno de graduação aqui, e foi legal que não sou o único, apareceu o rapaz, teve outros de graduação antes, e eu acho que isso é uma das forças e uma das razões que eu acredito que a FABC tem vida longa, e de grandes realizações pelo futuro. Bom, estamos falando de design? Eu não posso falar de design sem citar que há pouco mais de um século atrás foi criada na Alemanha, o que a maioria das pessoas, aliás, todas as pessoas que eu conheço, concordam que foi a primeira escola de design no mundo. Então, se vamos, em algum momento, falar em meta, eu acho que 2019 seria uma meta maravilhosa para a gente ter um curso de design aqui na UFABC. A primeira coisa que eu acho importantíssima discutir é com relação à denominação. Por quê? Porque design é uma palavra em inglês. Claro que, atualmente, ela já está, ela é de uso corrente entre nós e outros países da língua portuguesa, e ela já está adicionalizada, e que, portanto, então, é cabível, é viável adotar essa palavra aqui entre nós também. Houve uma tentativa, mais ou menos na década de 80 do século passado, aqui no Brasil, de denominar o desenho industrial. Mas, ironicamente, todos os desenhistas industriais que eu conheço, e não são poucos, se autodenominam designers, não desenhistas industriais. Quer dizer, esse fato de ser duas palavras, e também pela conotação um tanto limitante, porque desenho industrial, quer dizer, se não for industrial, então não é design, como é que fica essa história? Então, essa é uma denominação que é um pouco limitante. E, talvez, por essa razão, ninguém adota para si. Na minha opinião, a melhor palavra para designar design em português seria projeto. É assim que eu entendo. E, se vocês forem olhar em qualquer dicionário, inclusive, se você for ver em um dicionário em inglês, o que é design. Design é um cara que faz projeto. Mas, aqui, no nosso uso, não sei se aí, já não sei se em outros países, mas, pelo menos, com certeza, aqui no Brasil, a palavra projeto já está apropriada. Inclusive, as derivadas. Quer dizer, o cara que faz projeto seria um projetista. E aqui já existem profissões de projetistas. Eu até, por um tempo, cogitei de um neologismo, projeto e tal, mas, como existe design, parece que é mais adequado. No entanto, eu insisto que uma nova sugestão, uma nova proposta para designar essa carreira seria muito bem-vinda. Aqui, só umas imagens ilustrativas, do que eu entendo que seja, mais adiante isso vai ficar mais claro, mas o que eu entendo que seja design digital. Animação, games, vídeo, ilustração, a World Wide Web, interfaces digitais, aqui uma interface Android, uma interface de nome, de computador. Pode passar? Então, por que um curso de design? Aí vem, então, a gente viu, hoje de manhã, na discussão sobre o BAT, o BAT, que existe, quer dizer, embora na apresentação do BAT aqui não foi apresentada essa proposta de design, mas na discussão ficou claro que o BAT já prevê um curso de design como um curso pós-BAT. Bom, aí vem, então, talvez, a minha principal colaboração, embora tardia, mas no sentido de que design não é um curso. Quer dizer, é impossível você conceber, na minha visão, um curso de design, quer dizer, é um curso que contemple toda a gama possível de atividades, de especializações de designer. Na realidade, o que eu proponho é justamente isso, que seja uma carreira de modo vagamente similar à engenharia, quer dizer, o designer teria várias, várias, várias formações específicas. A minha sugestão, ou as minhas sugestões, iniciais, vem mais da minha prática, da minha vivência no dia a dia. Seria um design gráfico, design digital, por isso, aquela ilustração anterior, design de produtos e arquitetura. E a arquitetura merece um parênteses, porque, na realidade, a arquitetura foi a última coisa que foi colocada em tudo o que eu planejei de vir e falar aqui para vocês. Por quê? Mas arquitetura é design? É a primeira pergunta que vem, né? No senso geral, principalmente aqui no Brasil, parece que não, né? Mas, na minha concepção, e nisso, eu tenho atrás de mim me apoiando a Bauhaus, que foi o primeiro, o segundo slide, que era Bauhaus, na realidade, eu pretendia falar, acabei não falando, mas foi a primeira escola de design e dali emergiu o conceito de design que permanece até hoje. E ela era, a priori, uma escola de arquitetura, construção de casas. E assim ela se manteve até o fim da vida. Então, por isso, eu coloco a arquitetura aqui mais como um questionamento, uma proposta, mas que eu acho que é perfeitamente cabida. Eu mostrei alguns exemplos de design digital e aqui dois exemplos da importância de um design gráfico bem estruturado. Duas das maiores empresas mundiais e que tem no seu DNA o design. Desde a sua origem e em toda a sua vida e em toda a sua existência e que tiveram o seu desenvolvimento, o seu crescimento apoiados em design. Por que design? Bom, o BAT, eu não sabia, antes de ter vindo hoje para esse seminário, que o BAT contemplava design. Mas foi a minha inspiração. Quando eu vi o convite para propor novos cursos para o Favc, a minha inspiração foi justamente o fato do Consumido já ter aprovado o BAT. Por quê? O professor Naumar, Naumar Almeida Filho, aliás, me incomoda um pouco esse formalismo científico, porque o povo chama de Almeida Filho, mas Naumar é muito mais identificador da pessoa do que Almeida Filho. Mas, de qualquer maneira, ele descreveu bem essa necessidade desses três eixos, da ciência e tecnologia, das humanidades e das artes. E ele descreve bem as artes como esse meio, essa mídia de interligação entre as humanidades e a tecnologia. Então, isso me inspira e, naturalmente, o BAT pode ser mesmo um bacharelado interdisciplinar fundamental para o design. E, na realidade, o design, então, ele vem, na minha visão, ele tem essa característica complementar, quer dizer, que preenche algumas lacunas, que, na realidade, esse seminário está procurando preencher de maneiras diferentes, mas o design preenche essas lacunas justamente no desenvolvimento posterior. Na minha visão, inclusive, o design, ele deveria ter a entrada por qualquer um dos BIs. Eu não sei como é que isso seria implementado institucionalmente, administrativamente, aqui na UFBC, mas, na minha visão, qualquer um dos três BIs, eu já considero os três, poderia ser uma porta de entrada para o design. Por quê? A gente vai ver isso aqui também é só uma ilustraçãozinha de duas fases características do desenvolvimento do projeto design. Por quê? Porque, assim, o BAT, o BAT, ele preenche essa loucura, como a gente já falou. Sim, já falei sobre isso daí, mas sobre a carreira, não. Como eu falei, o design, a minha proposta, a minha visão aqui, o design não seria um curso, mas uma carreira que contemplaria algumas formações específicas, mas, de qualquer maneira, ela preenche justamente, se o BAT preenche na base, nos interdisciplinários, ele preenche essa lacuna e permite essa ponte, o design seria já, como complementação, também, um... Eu falo o design, genericamente, mas, vejam, quando eu estou falando o design, eu estou falando essas diversas formações que a gente está falando aqui. ele preencheria também essas lacunas e ficariam em cima da formação básica. Pode ir. Só um exemplo de empresa nacional que tem investido forte em design, justamente como uma forma de se reposicionar e sair de uma situação de falência para hoje de uma situação confortável no mercado. Pode passar. o que é o design no Brasil. Bom, muito já foi dito aqui sobre demanda, existe, inclusive, foi legal, adorei isso aqui na discussão do BAT, que, por exemplo, foi colocado por pelo menos três pessoas a necessidade de se contemplar a design no projeto do BAT. Mas o mercado, o mercado também tem uma demanda muito forte para o design, mas, especificamente, para uma boa formação de design. Eu vou falar, ah, não, falo aqui também. A formação, a formação de designer hoje, em geral, com algumas exceções, mas, em geral, a formação de designer aqui no Brasil é extremamente frágil e deficiente. A gente vê conceitos equivocados pipocando por aí, a gente vê maus profissionais atuando por aí, ética praticamente não existe, e mais uma série de problemas. Então, eu acho que a colaboração da UFAB-C aqui vem a ser fundamental. E, do ponto de vista institucional, desde 1995, o governo brasileiro tem um programa específico de desenvolvimento de design no Brasil. Por quê? Por um reconhecimento da importância que esse conhecimento, essa técnica, esse conhecimento, tem para o desenvolvimento industrial e comercial brasileiro. Eu acho que a UFAB-C é a universidade ideal para o design, justamente por causa dessa natureza multidisciplinar, dessa essência interdisciplinar. alguns exemplos mais, de bons designers brasileiros. Sérgio Rodrigues, recentemente falecido, mundialmente aclamado pelo design. Tramontina, uma empresa brasileira também, que já faz muitos anos que investe em design e, graças a isso, ela tem ocupação no mercado mundial, uma presença no mercado mundial, principalmente por causa do design. Um exemplo aqui, que para mim é relevante, uma iniciativa da Fiat, mas o mais relevante é que se trata de um projeto de design baseado em Creative Commons, ou seja, um Open Design, um projeto aberto. Isso é legal e tem participação efetiva de muitos brasileiros. Por que design na UBC? Bom, isso já foi dito aqui também, tanto na discussão do BAT como em outras discussões, discussão de engenharia, sobre a vocação industrial da nossa região. E também aí o design se insere justamente porque, pelo potencial de criar esse diferencial competitivo para as indústrias do lugar. Certo? Por que? Porque os mercados são bem-nos a ponto final da cadeia de produção, consumo, e o design promove maior identidade entre o arquivo e o produto. Mais dois exemplos de design de sucesso brasileiro. São duas fotos do interior da nova série de jatos da Embraer, a E2. E esse aqui, quer dizer, também, mas, na realidade, esse interior aqui foi publicado em pelo menos cinco grandes revistas de design internacionais como exemplo de grande design, design eficiente e produtivo. Com relação à interdisciplinaridade, eu não sei como é que está meu tempo, mas eu tinha aos dez do debate, né? Isso, então. Os dez do debate. Eu tinha planejado a princípio contar uma historinha, como eu tinha usado para justificar minha inscrição aqui, mas o fato é que é isso, o design, qualquer das especializações de design, ela é fundamentalmente inter, multi, transdisciplinar. Não existe fazer design de, quer dizer, apesar de ser uma especialização, uma especialização sempre de conhecimento amplo, não existe fazer design você sabendo só matemática, ou você sabendo só desenho, ou você sabendo só física, ou você sabendo só eletrônica, ou você sabendo só rejeção de plástico, ou o que quer que seja. E aqui, inclusive, eu queria, rapidamente, não é isso aí, basicamente é isso, eu não vou contar a historinha não, pode passar. O que eu acho é isso, que a UFABC ela já é por natureza uma grande escola de design, o que a gente precisa agora é só dar essa burilada e formalizar. Obrigado. A gente abre as inscrições, uma, duas, três. Parabéns pela iniciativa, Cléssio. É só para colocar alguns itens. No Brasil, agora nós temos o Conselho Federal e Regional de Arquitetura e Urbanismo, que regulamenta a arquitetura e é bastante dissociado hoje de alguns conceitos de design, especialmente porque tramita no Congresso uma lei, o PLD 139, de 2011, que a gente está vendo agora, para a regulamentação também da profissão de design. Então, o designer vai ser uma profissão regulamentada e a arquitetura também é. A gente não consegue abarcar os dois no mesmo bar, na mesma ideia, nesse sentido, porque o Conselho de Arquitetura já existente e o futuro Conselho de Design vai ser uma briga enorme em cima disso. Então, já para quem está pensando, tanto no curso de design quanto no próprio BAT, já tem essa preocupação também pela frente. O design no que eu tenho de concepção é solucionador de problemas. Então, efetivamente, ele não entra na categoria de projetos. Eu sou gestor de projetos e design não passa pela nossa concepção no sentido estrito da função, porque nós temos um problema, mas a nossa visão de... O projetista tem um objetivo. O design na concepção de quem trabalha com um projeto é quem tem um problema para ser solucionado. Não é nem sempre o caso de quem trabalha com um projeto. Então, é só para colocar essas questões. Eu queria parabenizar pela iniciativa e justamente de colocar o tema na dimensão do simpósio, que eu acho que tem tudo a ver a gente discutir a questão do design no BAT. E só destacar que hoje, para as questões de tecnologia ambiental e as soluções ambientais, nós não vemos possibilidade de solução sem pensarmos na questão do design, dos arranjos produtivos, aí pensa na arquitetura como um produto, também um produto, mas na questão de design de produtos, justamente na perspectiva de garantirmos a viabilidade de o que a gente chamaria de insumos tecnológicos e insumos biogeoquímicos, ou seja, de separar dois processos produtivos que demandam alta tecnologia, mas que não é possível de ter êxito se não for através do design, ou seja, através de produtos criativos que possamos garantir a criação do que nós chamamos de monstros híbridos, que não são nem biodegradados e nem reutilizados tecnologicamente. Então, eu queria só parabenizar e ver como é que se pensa essa questão da tecnologia ambiental nos projetos. Bom, muito boa apresentação, gostei bastante. E, inicialmente, na verdade, não é uma pergunta, mais uma informação. Inicialmente, eu não dava muito valor para o design, até que eu me formei nessa área. O mundo é assim. E a gente começa a ver que tudo à nossa volta é design. A mesa onde vocês estão sentados, na verdade, é uma cadeira que se desdobra com um apoio para poder escrever. Alguém pensou nisso? Design é funcionalidade, é você otimizar, é você pensar em como as coisas podem ficar melhor, mais fáceis para o ser humano. E, infelizmente, o Brasil é muito frágil nessa questão do design. Um dos maiores designers brasileiros, que é o Alexandre Wollner, projetou o logo do Itaú, o logotipo do Itaú, de várias outras empresas, tem uma formação na Alemanha também, ele foi para lá estudar, e ele afirma isso. A gente confunde muitas vezes arte com designer, então começa a surgir design de sobrancelha, design não sei do que, o cara faz um monte de coisa, chama de designer. A gente perde um pouco essa ideia de que o design tem a ver com funcionalidade. A gente pensa assim, produtos da Apple, por exemplo, por que a Apple é tão legal? Quem já mexeu num iMac, vai ver que, em questão de potência, não é tão diferente assim de um PC comum, mas aí você vê um design diferente, uma cor legal, você vê que não tem fios para atrapalhar você, e aí você fala, poxa, que legal, quero um desse. E a Apple investiu muito em design, tanto que, se não me engano, hoje ele é vice-presidente, o Jonathan Ivey é um designer muito famoso, se formou nos Estados Unidos, e ele que ajudou a projetar muitos produtos da Apple que hoje a gente vê assim, nossa, a gente quer um, por quê? Por causa da forma, funcionalidade. E eu acredito que isso esteja muito linkado com a UFABC, em cursos de engenharia também, porque o que os alunos, os futuros engenheiros vão planejar, tem que pensar um pouco nisso, nessa questão de funcionalidade, de estética, então eu acredito que isso seja um curso que tem muito a ver com até com, digamos assim, o que a UFABC vai gerar no futuro, com os produtos que os nossos alunos irão gerar no futuro. É isso, muito boa ideia, agradeço. Bom, com relação à questão lá da nomenclatura, você vê, na realidade, como o colega aqui reforçou, e, em parte, respondendo lá, existe esse problema, mas é um problema de questão de achar que designer é qualquer coisa que não faça projeto, porque projeto quem faz é engenheiro, isso é uma visão característica do Brasil. De onde vem designer, a palavra design, designer é quem faz projeto, design é sinônimo de projeto. mas aqui, realmente, uma questão linguística, desenvolvimento da nossa língua, do uso cotidiano, ela foi apropriada pela engenharia, não quis citar antes uma questão de gentileza, de delicadeza, mas ela foi apropriada pela engenharia e pela arquitetura, e para engenharia e arquitetura, quem faz projeto é engenheiro arquiteto. Mas eu não quero entrar nessa discussão, podemos ficar na nomenclatura designer que está muito bom. Mas, de qualquer maneira, por isso a citação ao professor lá em cima, que, hoje em dia, no desenvolvimento de produto, o conceito central chama-se ciclo de vida do produto, que contempla exatamente isso. de onde vem a matéria-prima, como ela é extraída, como ela é produzida, quais os resíduos que ela gera, como é que ela é distribuída, quando ela é distribuída, como é que o impacto que isso tem para o ambiente, e quando ela é descartada, como é que isso é reciclado, como é que isso volta para o ambiente. Todos os grandes desenvolvedores de sistemas de desenvolvimento de produto, hoje no mundo, trabalham em cima desse conceito. E esse conceito é natural do design. Não é da engenharia, nem do marketing, nem da gestão de projetos. E, com relação a ele, legal. Obrigado. A gente tem mais dois minutinhos. Tinha uma inscrição, brotaram alguns. Então, vamos tentar atender, mas é bem rápido. da gente. Oi, você é nosso aluno? Eu não entendo o seu nome. Ou é... Ah, tá. Clécio, primeira coisa, parabéns pela sua proposta. eu acho que você não deveria ficar chateado, preocupado de usar essa palavra design, porque ela vem do latim. Então, em inglês, eles usam, eu não sei como, o designare, design. E aqui, no português, sumiu o conceito. uma outra questão que eu acho importante é que, na verdade, a engenharia não se apropriou dessa palavra design, é que há diferentes contextos, conceitos. porque a engenharia você trouxe um projeto, não o design. Tá, então, aí... Porque amanhã, a primeira apresentação amanhã vai ser a proposta que nós... engenharia e gestão de inovação, que já foi apresentado na pós, e uma palavra importante, e que eu fui bastante cobrada, você está usando a palavra em inglês, design, mas é que essa palavra, eu acho importante, que tem a ver com o professor Dazs falou, que ela vai... E aí vem a questão do que a gente entende por design. Eu faço parte da Design Society, que é uma associação europeia que reúne vários pesquisadores nessa área. Então, é a ideia de que há várias dimensões do design. Aqui você apresentou design gráfico, o design que a gente usa aqui, a Apple, aquela carinha, a gente fala assim, olha, aquele produto tem design. Normalmente, a gente está querendo dizer que tem forma, algo, um design futurístico, então, a gente está olhando para a forma. Mas, em inglês, eles usam o Engineering Design, que é justamente a ideia de juntar, e aí, o curso que agora a gente está apresentando na graduação, é juntar todas as engenharias para trazer tanto o Engineering Design, que aqui, no Brasil, a gente não é tão forte, que se chama, em algumas áreas, projeto de máquinas, mas trazer uma concepção maior, nas outras, em escolas, universidades, em outros países, você citou a Alemanha, a Alemanha é superforte nos dois aspectos do design, a engenharia e a forma, o visual. Então, a gente está tentando trazer isso para a UFBC, gostaria de convidá-lo a participar conosco e de desenvolver melhor essa proposta, para a gente juntar as duas coisas, o design como integração das engenharias, o design como forma, um apelo visual, e aí, a gente entende que, tudo bem, tem uma, esse curso a gente já percebe a relação com o BAT, a outra parte que vai aparecer lá é um design mais digital, que também, que daí talvez a gente deixe para fazer a interface com o curso, com o BI novo. Mas eu gostaria que você participasse com a gente. Obrigada. Obrigado também. Clécio, parabéns também pela proposta, bastante enriquecedora para a universidade no seu contexto geral e nas suas interfaces com os outros cursos. A professora Luciana já falou praticamente tudo o que eu ia dizer, mas, assim, o design em si, percebido, Clécio, se você pega, principalmente os autores americanos, há sempre a separação entre o design e o engineering design. E aí, assim, para trazer isso para a plateia aqui, a diferença está exatamente nesse ponto. O design, ele para quando termina o objeto físico, quando termina o diálogo do projetista com a forma, com as cores e com o conteúdo. Mas o engineering design, ele vai além disso. Ele trata de outros objetos de engenharia que não tem forma, mas tem contorno. Então, de fato, quando a gente pensa o design, sempre se entra um pouquinho para a esquerda e o outro um pouquinho para a direita. Mas esse elemento, a forma e o contorno, é o que separa o engineering design do design propriamente dito. E aí, nesse sentido, a nossa fala aqui é simplesmente buscando uma harmonia maior, uma unificação mais explícita do design com o engineering design. Na verdade, é reforçar a percepção de que se trata de dois elementos que têm diálogo muito forte. O design em si, ele acrescenta muito valor ao produto, no caso da Apple, como foi citado aqui. o exemplo da cadeira que o rapaz também citou muito bem. Mas, vamos dizer assim, o engineering design vem se apropriar das propriedades físicas dos objetos no contexto de sua resistência, materiais, durabilidade, etc. Então, por exemplo, a gente não pode deixar de ver o design também nos móveis, mais simples, e atribuir o design apenas às coisas de alto impacto. Então, teremos sempre esse diálogo entre o engineering design e o design. Eles estão próximos mas a gente tem que deixar claro que há dois elementos que estão conversando muito próximos um do outro. É só esse comentário que eu tinha que fazer. Eu só queria colocar uma coisa que eu achei interessante essa ideia do design, mas eu acho que a gente tem que começar a separar um pouco essas coisas. o meu sonho há séculos atrás quando eu queria fazer graduação era fazer desenho industrial. Não existia escola de desenho industrial na época, por isso eu fui fazer arquitetura, que formava em desenho gráfico, desenho industrial, arquitetura e urbanismo. Eu saí da escala 1 para 10, fui para a escala 1 para 10 mil, trabalhei só com urbanismo, nunca mais trabalhei com a escala 1 para 10. eu acho que tem duas coisas que você coloca aqui que elas estão entre o BAT e o BCT. O design gráfico, de fato, ele está lá no BAT, a gente considerou ele lá no BAT. O design de produto, ele está muito próximo do BCT. E não dá para trabalhar design de produto, esse curso de design amplo ou essa carreira de design ampla que você está propondo dentro do BAT, porque as questões de desenho de produto, e cabe também a questão de arquitetura, eu juro que eu não sei onde encaixar ela, porque tem todas essas questões de resistência dos materiais, da questão da indústria, da logística e não sei o que, da produção, que estão dentro do BCT e não vão entrar no BAT porque elas são de outra natureza. Então, eu não sei do que exatamente você está querendo reforçar, se é o desenho de produto ou se é o desenho e desenho mesmo, designo, desejo, como que se queira usar, de produto ou desenho gráfico. Muito rapidamente, estou pensando aqui no design do nosso microfone. Mas, na linha da Silvia, enfim, todos os colegas que falaram, é só fazer um convite direto, Luciana, é para você vir também conversar com a gente, acho que a Gabriela concorda, conversar tanto com o pessoal do BAT, que está organizando o BAT, mas também o Luciano, o pessoal, quem sabe a gente encontra convergências interessantes aí, a partir da discussão do design, é isso. Já estamos concluindo, o principal aqui é agradecer profundamente os comentários, a acolhida. e, professora, realmente, por isso, quando eu digo carreira, eu concordo com você plenamente, eu acho que fui claro em dizer, na minha visão, qualquer um dos BIs são portas de entrada para uma carreira de design, depende da ênfase que se vai dar. E é uma questão a ser discutida, até como é que isso é possível implementar ou não. e vou fazer questão de vir amanhã para assistir a apresentação de vocês e, quem sabe, colaborar e estou à disposição para qualquer discussão, colaboração. E, assim, admito, com certeza, a proposta que foi apresentada aqui foi muito superficial, absolutamente superficial, inclusive porque ela foi elaborada em poucos dias, rapidamente, e fiquei até agradávelmente surpreso quando fui convidado para vir aqui apresentar, porque eu não esperava que tivesse essa receptividade. De qualquer forma, muito obrigado a todos e até amanhã. e até amanhã. E aí e aí e aí e aí e aí